Música 7 metros de futebol total, diretamente em Buenos Aires, Brasil campeão. João, teu primeiro título com a principal na adulta, qual que é o sentimento de ganhar aqui na Argentina na casa dos caras? Ah, o sentimento de dever cumprido, né? Porque, como você disse, o primeiro título que eu ganhei com a seleção adulta, depois do campeonato lá no Uruguai, em Canelones, quando perdemos 11 gols, e realmente estou muito feliz com esse título. A seleção veio, desde o primeiro jogo, fazendo bons jogos, sempre comprometido com... não dependia de quem era o time que estava jogando contra, e eu acho que isso foi o diferencial para nós. João, você deixou ano passado a Liga Espanhola para ir jogar na LNH, a Liga Francesa. Qual que foram as principais diferenças de Liga que você viu, e de cultura também, mas principalmente de Liga? Ah, cara, lá o jogo é mais pegado, né? Dizendo assim, a galera é mais forte, não tem aquela coisa tática do estilo espanhol, mas realmente é um pouco mais pegado, a defesa, o ataque, e os hábitos, normalmente, desse o jogo mais solto. Solto. E essa foi a principal diferença que eu vi, que eu tive dificuldade no começo. E o Chambéry lá, cara? Dá para ver que ali a torcida é bem sangue no olho, o pessoal lá, meu, encara mesmo os ultras lá, a torcida mesmo bem quente. É, o pessoal, jogo em casa, sempre lota lá o ginásio, é legal, bacana, a galera sempre acompanhando o Chambéry, até quando é o jogo fora de casa, se der, eles vão. E o clube lá é bem legal, estou gostando muito e vamos ver isso. O treinador lá, o Bramovic lá, vê que o cara é sangue no olho, como é que dá para se comunicar com ele lá no meio da quadra, até porque ele tem que passar as instruções da parte ofensiva para você, né? Sim, sim, é uma experiência nova para mim, porque nunca tive um treinador assim, explosivo, desse jeito, sempre tive jogador, treinador mais, que passa a tática, mais tranquilo e, como eu disse, uma experiência nova e estou tentando trazer só o melhor para mim e para o time. Como é que você vê a temporada, o time para a temporada que vem? O NGC vai para o Barcelona, acho que é uma perda importante. Como é que você vê o Chambéry para a temporada que vem? Ah, o nosso meio esquerdo é o NGC, ele é um dos principais jogadores, todo jogo era 10 gols e nós vemos que vamos ter dificuldade nesse aspecto, mas está chegando uma galera nova lá, um pessoal bom, que já sabe já o que joga na França, então a expectativa é boa de fazer um bom campeonato. Dá para ver que você tem uma proximidade bastante grande com o Melvin Richardson, né? O moleque é realmente diferenciado? Sim, ele é diferenciado, desde pequeno ali, da família, então ele está no DNA, então o moleque é diferenciado, gente boa demais, eu estou sempre junto com ele, já que ele fala espanhol, morou na Espanha, então estou sempre junto com ele, me ajudando e, bom... João, menos de 60 dias para os Jogos Olímpicos, cara, a gente sabe que são só 14 que vão entrar na lista, você é do estado do Rio de Janeiro, como é que está essa expectativa para, bom, carimbar o passaporte e jogar em casa? Ah, cara, a expectativa está grande, tivemos que parar um pouco nessa semana por causa do Pan, então, mas agora podemos dizer que agora o pensamento é todo Olímpico e infelizmente somam 14. O grupo animal, pessoal, quem ficar de fora vai ser, vamos dizer assim, uma injustiça, porque todo mundo está trabalhando, foi quatro anos aí de trabalho muito forte e cada um, então, quem for, quem ficar de fora vai ser uma pena, então... A gente está torcendo para vocês, cara, se Deus quiser, o Brasil faz uma participação histórica nos Jogos Olímpicos. Obrigado, obrigado, também estou querendo muito. Valeu, moleque. Valeu, moleque.